Olha, o motociclista sofreu aí uma fratura exposta na perna após uma batida, após uma colisão. Vamos ver. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer à rua Bruno Marandes Farias, na data de ontem, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, em contato com os condutores, os policiais foram informados que pela rua Bruno Marandes Farias, no sentido oeste-leste, trafegavam veículos GM Corsa, de cor prata, conduzido pelo homem de 69 anos, o qual, ao chegar no cruzamento com a rua Carlindo Prata, o mesmo realizou uma conversão à esquerda, para adentrar na referida via, momento em que ocorreu a colisão com a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor prata, conduzida pelo homem de 35 anos, que trafegava pela mesma via, porém, sentido oposto, sentido contrário, o qual, após a colisão, perdeu o controle de direção do veículo e veio a chocar-se na traseira de um veículo Volkswagen Fox, de cor branca, que se encontrava devidamente estacionado na via, o qual é de propriedade de uma mulher de 42 anos que compareceu ao local. No acidente, resultou danos materiais em ambos os veículos e o motociclista, o homem de 35 anos, que foi socorrido pela equipe de corpos de bombeiros e encaminhado até o pronto-socorro da Santa Casa, com fraturas postas na perna esquerda, onde receberia todos os cuidados médicos.